Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, a gente tem um comércio aqui na cidade de Cacoal e no mês de maio a gente mudou de um prédio, de um ponto comercial, para o outro ao lado e depois disso a gente desligamos a nossa energia no mês de maio e agora eu recebi aqui da Energiza, acabei de receber uma conta referente ao mês de julho dois meses após a gente não estar mais no prédio e pedir o desligamento de R$ 289 e aí o funcionário veio para fazer o corte, mas desde maio está desligada a nossa energia porque a gente pagou e pedimos desligamento, então desde maio não existe mais relógio eu fico pensando em baseado no que a Energiza fez uma leitura de R$ 289,27 no mês de julho dois meses após a gente está sem relógio no prédio e o prédio está desocupado então assim, isso comprova mais uma fraude da Energiza contra o povo de Rondônia